Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores. Eu sou o professor Arthur e no vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito do artigo 5º do CPC. Antes disso, no entanto, gostaria de apresentar aos senhores as formas de contato com o nosso canal e solicitar a ajuda de vocês na divulgação desses dados. Então está aí nossos endereços. No Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, nosso blog e o e-mail de contato. Bom, a respeito do artigo 5º do CPC, que assim dispõe, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Nós dividiremos a análise em três tópicos. Veremos inicialmente as referências normativas, outros dispositivos que dialogam com esse artigo 5º. Veremos algumas posições doutrinárias e jurisprudenciais. Então o foco da nossa análise, o enfoque é, portanto, no princípio da boa-fé. As referências normativas podem se dividir como aquelas inseridas no CPC e aquela própria de legislação extravagante, ou seja, fora do nosso parâmetro base, que é o Código de Processo Civil. No CPC, colacionei alguns dos principais dispositivos, como por exemplo o artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Veremos adiante que a cooperação é um elo, um ponto de contato, a lealdade processual que se relaciona com a boa-fé. Da mesma forma, o artigo 77, além de outros previstos nesse Código, são deveres das partes, de seus procuradores, de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, e aí vem uma pleia de condutas que a parte deve adotar ou deixar de adotar, e também se relacionam aqui com a ideia de lealdade processual. Como no inciso 1º, expor os fatos em juízo conforme a verdade. Inciso 2º, não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que destituídas de fundamento. Inciso 3º, não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Inciso 4º, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Inciso 5º, declinar no primeiro momento que lhes couber falar nos autos o endereço residencial ou profissional, onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Inciso 6º, não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. E aí os parágrafos vão tratar a respeito das sanções processuais. Na hipótese dos incisos 4º e 6º, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório de dignidade da justiça. Parágrafo 2º, a violação disposta nos incisos 4º e 6º, constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, cíveis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Outras referências que dialogam com o artigo 5º e a boa-fé Artigo 142 Convencendo-se pelas circunstâncias de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá a decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando de ofício as penalidades da litigância de má-fé. Artigo 378 Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Artigo 455 Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. E aí vem o parágrafo 5º A testemunha que, intimada na forma do parágrafo 1º ou do parágrafo 4º, deixar de comparecer sem motivo justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento. Artigo 458 Ao início da inquirição, a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade do que souber lhe for perguntado. Parágrafo único O juiz advertirá a testemunha que incorre em sanção penal, quem faz a afirmação falsa, cala ou oculta a verdade. Artigo 489 Parágrafo 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Artigo 702 Artigo 474 E aí, como sanção processual, o parágrafo único Nos casos previstos nesse artigo, o juiz fixará multa imontante, não superior a 20% do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. São os principais dispositivos que se relacionam com a boa-fé no código de processo civil. Veja que eles mencionam a ideia de lealdade processual, não só das partes, mas de todos aqueles que atuam no processo. Nesse próximo tópico, nós vamos abordar as referências normativas da boa-fé que estão alheias, que estão foras externas ao código de processo civil. E aí, começamos pela Constituição. O artigo 3º da Constituição dispõe Veja que o princípio da solidariedade vai dialogar com a ideia de boa-fé nesse sentido de uma conduta leal, uma conduta cooperativa. Isso tem a ver com a ideia de solidariedade. Artigo 187 do Código Civil Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes. Então, aqui a boa-fé como um elemento que serve até para limitar o exercício de direitos. A boa-fé como um elo de interpretação do direito. Artigo 113 do Código Civil Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Artigo 422 Veja que os contratantes são obrigados a guardar, assim, na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Veja como se relaciona a ideia de lealdade, de conduta-proba e uma forma de agir em respeito à boa-fé. Aqui, alguns enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o FPPC, que serve como um norte, um guia de interpretação doutrinária a respeito do Código de Processo Civil. Então, o enunciado 374, o artigo 5º prevê a boa-fé objetiva. E já é importante tratar disso, porque no próximo tópico, nós vamos aprofundar melhor essa ideia de boa-fé objetiva. Então, o artigo 5º trata da boa-fé objetiva. Veja que o Código de Processo Civil não fala boa-fé objetiva. Fala, então, somente em boa-fé. Mas há um consenso, desde há muito tempo, em sede doutrinária, que a boa-fé que nos interessa nos dias atuais no direito é a boa-fé objetiva, e não mais a boa-fé subjetiva. Voltaremos a isso adiante. Enunciado o 375 do FPPC, o órgão jurisdicional também deve comportar-se de acordo com a boa-fé objetiva. Não só as partes, não só terceiros intervenientes no processo, mas também o órgão jurisdicional está vinculado à boa-fé objetiva. Enunciado o 376, a vedação do comportamento contraditório aplica-se ao órgão jurisdicional. Nós veremos adiante que a vedação ao comportamento contraditório, vener o contrafacto próprio, é uma das consequências da boa-fé objetiva. E aí, se a boa-fé objetiva também vincula o órgão jurisdicional, a vedação de comportamento contraditório a ele também se aplica. Enunciado o 377, a boa-fé objetiva impede que o julgador profira, sem motivar a alteração, decisões diferentes sobre uma mesma questão de direito aplicável às situações de fato análogas, ainda que em processos distintos. Aqui nos traz até um ponto de contato com a ideia de eficácia horizontal dos pronunciamentos judiciais, não havendo razões que justifiquem uma modificação do entendimento, sendo as mesmas bases fáticas, as decisões judiciais devem ser a mesma, a isonomia substancial e também se relaciona com a boa-fé objetiva. Enunciado o 378, a boa-fé processual orienta a interpretação da postulação e da sentença, permite a reprimenda do abuso de direito processual e das condutas dolosas de todos os sujeitos processuais e veda seus comportamentos contraditórios, consequências, portanto, da boa-fé. Enunciado o 407, nos negócios processuais, as partes e o juiz são obrigados a guardar, nas tratativas, na conclusão e na execução do negócio, o princípio da boa-fé. E já sabemos que é a boa-fé na modalidade objetiva. Bom, vamos agora, portanto, tratar de uma forma mais dogmática, anotações. Vamos ver em alguns tópicos e posicionamentos da doutrina. Falaremos nos tópicos da boa-fé objetiva, deveres anexos e lealdade processual. Como já adiantamos, hoje em dia, quando se fala em boa-fé, já se subentende, já tem uma informação implícita que estamos falando da boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva vem para se contrapor à antiga boa-fé subjetiva. A boa-fé subjetiva demandava a análise da intenção, o que motivava uma análise da psique, do sujeito. Daí se fala, portanto, em dolo e culpa. Quando a gente fala de boa-fé objetiva, não se analisa mais a intenção, mas a conduta. Ou seja, a boa-fé objetiva deve ser compreendida como um padrão de comportamento. O que se deve esperar dos sujeitos na sociedade contemporânea? Ou seja, é independente da intenção. A análise centra-se na conduta, na exteriorização do ato, e não na intenção, que algo subjetivo está interior ao sujeito. A boa-fé objetiva é, portanto, utilizada como um vetor de interpretação do direito. Daí decorrem várias consequências, como, por exemplo, os deveres anexos da boa-fé objetiva. Então, é um estudo que se desenvolveu, se iniciou na doutrina do direito privado, mais precisamente na doutrina alemã. E trata-se de uma tentativa de objetivação quanto ao padrão de comportamento exigido. A ideia, justamente, é não deixar algo tão fluido, tão subjetivo, difícil de se concretizar. A doutrina alemã identificou o conteúdo negativo, a ideia de lealdade, uma atuação proba nos atos jurídicos, de modo geral, para o que nos interessa mais de perto, uma atuação proba e leal, ética, no processo. Mas, além do conteúdo negativo, a boa-fé objetiva também traz um conteúdo positivo. A ideia de cooperação. Os sujeitos, de todo ato jurídico, devem se preocupar com o outro, com a legítima expectativa da outra parte. Isso denota a ideia de um necessário comportamento ativo, um comportamento, uma atitude em cooperação. Cooperar é operar junto. Colaborar é elaborar junto. Sempre nessa ideia de aproximação dos sujeitos. Os principais deveres anexos, ou também chamados de deveres laterais, são esses que estão expostos aí para o senhor. Dut to mitigate the loss. Dever de mitigar as perdas. Uma parte não pode se aproveitar da outra, ao ponto de aumentar o seu lucro próprio, e, do mesmo modo, aumentar o prejuízo excessivo da outra parte. Há um dever de mitigação de perdas. Uma outra consequência, um outro dever anexo. Nós já fizemos referência. Proibição de comportamento contraditório. O venírio contra factum próprio. Você não pode modificar de uma hora para outra sem justificativa idônea Se o seu comportamento, o seu ato, isso vai ferir necessariamente a legítima expectativa da outra parte. Se o seu comportamento, de acordo com a premissa, venha sendo sempre um certo sentido, isso gera uma expectativa legítima na outra parte, que, não havendo modificação do substrato fático, da premissa, a sua conclusão será a mesma. E aí, claro que vai causar um espanto, vai ferir a expectativa quanto ao seu comportamento, se, sem motivo algum, você modificar a conclusão. Então, não se pode praticar comportamento contraditório em qualquer ato jurídico no processo, da mesma forma. Nós temos a suprécio e a surede, que são duas faces da mesma moeda. Uma significa a perda de uma pretensão e a outra, o ganho ou a diminuição de um prejuízo, justamente por conta da boa-fé objetiva. A suprécio e a surede podem decorrer do dut, do venírio. Então, a suprécio e a surede são consequências de ganho e de perda relacionadas à boa-fé objetiva. E temos o Tukok, que é uma abreviação da expressão Tukok Brutus Filemi, que significa até tu, Brutus, meu filho. Ou seja, qual é a lógica que se extrai disso? Não pode, a parte que deu causa a algum prejuízo, alguma invalidade processual, por exemplo, querer pretender dela se beneficiar. Já tínhamos uma regra de ouro da interpretação do direito como um todo que sempre afirmou que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. É essa mesma lógica aí o Tukok. Bom, quanto à lealdade processual, mesmo que atuem em polos distintos na relação jurídica processual e pleitem a satisfação de interesses opostos, as partes devem agir no processo de modo leal, probo com ética. Então, lealdade processual, atuação ética, ideia de processo cooperativo, que nós veremos no próximo artigo, o artigo 6º. Então, para vedar como forma de estimular pela ameaça, pela sanção, a observância de uma atuação proba e leal no processo, o Código de Processo Fio pune, portanto, as atitudes que podem ser consideradas como desleais. Então, falamos em nitigância de má fé, como já vimos lá no artigo 77, vamos penalizar o ato atentatório à dignidade da justiça, vamos aplicar multa por ato meramente protelatório, cuja finalidade não seja contribuir com a melhor decisão judicial, mas tão somente ganhar tempo. Fala-se até mesmo em alguns recursos na vedação à reiteração de ato já reputado por protelatório. Vocês já ouviram falar da ideia de embargos em declaração, nos embargos de declaração, nos embargos, nos embargos, nos embargos, nos embargos, com o novo código e isso passa a ser vedado a partir de certas premissas, claro, que nós veremos no momento próprio. Bom, e aí o último tópico das anotações, o último item desse segundo tópico, são algumas exposições da doutrina. então, estou apresentando aqui a minha obra, Arthur Diego Morin Vieira, anotações, teoria geral do processo. A boa-fé a que se faz referência é a objetiva, entendida como norma de conduta, desvinculada da intenção do sujeito, do seu aspecto subjetivo. Mais adiante, decorre da contribuição da doutrina germânica, relacionando-a à proteção objetiva da confiança e da lealdade. Então, está no artigo 52 da edição de 2017 do meu, das minhas anotações, teoria geral do processo. Adiante, eu trago para os senhores uma posição de Teresa Rudolvin Vambi e os co-autores na obra Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, primeira edição de 2015. Não se trata aqui de investigar intenções ocultas das partes. Aquela ideia subjetiva, portanto, e dos demais participantes do processo. Trata-se isto, sim, de verificar se a sua conduta está de acordo com o direito. A conduta é considerada a exteriorização da boa-fé ou da má-fé e é a análise da conduta que importa, não das intenções. Uma posição agora de Nelson Nery Jr. Comentários ao Novo CPC. Abuso de Direito Processual. Ultrapassar os limites impostos pelas regras do CPC. Artigo 5º e 8º. Caracteriza abuso de direito processual, em analogia com o disposto no Código Civil, artigo 187. Constatado o abuso, caberá responsabilização da parte que abusa, de acordo com as regras do CPC. Artigo 79 e 81. O CPC, exemplo do CPC 73, não apresenta uma definição do abuso de direito processual, mas se limita a rolar os comportamentos que ensejam o reconhecimento da litigância de má-fé. Abuso do direito processual é a ilicitude que se afere objetivamente, diferentemente da litigância de má-fé, que é aferível subjetivamente. Então, abuso de direito, objetivo, litigância de má-fé, como o próprio nome indica, má-fé, é aferível subjetivamente. E aí, por fim, eu colaciono algumas indicações para que os senhores possam complementar a leitura, a maioria delas disposta, previstas e publicada na revista de processo. Eventualmente, havendo algum interesse, me encaminhe um e-mail que nós podemos ver se conseguimos a obtenção desse material e encaminhar para os senhores. E agora, algumas referências na jurisprudência a respeito da boa-fé. Está aí um julgado do STF, Recurso Extraordinário 464963. O princípio devido ao processo legal que lastreia todo o leque de garantias constitucionais voltadas para a efetividade dos processos jurisdicionais e administrativos, assegura que todo julgamento seja realizado com observância das regras procedimentais previamente estabelecidas. E a lei representa uma exigência de fair trial no sentido de garantir a participação econômica e justa e leal. Enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética dos sujeitos processuais. Um julgado também do STJ a respeito da boa-fé lá no final. Execução nulidade na ocorrência título executivo extrajudicial Executado que, após indicar bem ao juízo, impugna a adjudicação em razão da natureza impenhorável do objeto da demanda. Ele mesmo indicou o bem ao juízo. Nomeação voluntária e espontânea de bens a penhora que importa renúncia ao direito de impenhorabilidade. Aplicação do princípio do veneno contra factum próprio que denota demais violação à boa-fé e lealdade processual inteligência do artigo 649 inciso quinto do CPC de 73 mas que é reproduzido no artigo 833 inciso quinto do novo CPC. Então, essas foram as principais considerações sobre o artigo quinto do Código de Processo Civil. Espero que tenha sido útil aos senhores e aí nos mantemos à disposição para contatos futuros e gostaria de solicitar que os senhores por gentileza divulgassem esse vídeo para que chegasse ao maior número possível de ouvintes um material jurídico de qualidade gratuito para os senhores. Fiquem todos com Deus e até a próxima. e até a próxima.